E aí a gringa dormiu, eu não consigo dormir, cara. Todo mundo no voo dormindo e eu acordado. Eu tenho uma raiva, sabia? Me dá uma raiva do caralho. Porque eu começo a ver todo mundo dormindo e eu não tô dormindo. Eu falo, e se o avião começar a cair? Olha a responsabilidade que eu tenho de acordar todo mundo. Acorda, acorda, acorda. Você não entendeu? Então toda vez que eu tô no voo, tá todo mundo dormindo, faz uma turbulência, eu fingo que tô dormindo também. Igual quando você tá no ônibus, entra um velho. Faço igual alguém. Enfim, não consigo dormir. A gringa com a cabeça aqui no meu ombro, né? Cheira no One Million. Aqui. Veio a aeromoça, garçonete do voo veio. Parou na nossa fileira. Já acordei a gringa aqui. Juntiu pra caralho. Vai, gringuinha do caralho. Sai fora. Sai fora, meu perfume. A gringa acordou. A aeromoça falou, drinks. A gringa falou, o que tem? A aeromoça falou, temos água, cerveja e refrigerante. A gringa falou, eu quero a porra toda. Olhou pra mim e falou assim, ó, acertei pra caralho. E eu com a cara de nooo. A aeromoça olhando pra mim com a cara feia. Olhei pra aeromoça e falei, no rosto, eu sou argentino. Bolula, eu quero um chazito. Menina estreita. É brasileiro fazendo brasileirice, né? Se não fosse nós, essa gringa não ia aprender várias coisas. Boa da gente, tá caralho. Bucetudo. Ela falou, o que que é bucetudo? Aí você me pegou. E aí... Não, brasileiro faz brasileirice em qualquer lugar do mundo. Você pode estar em Marte, vai ter um... Vai escutar uma explosão, vai escutar um... Eita porra! Brasileiro, brasileiro sendo brasileiro. Brasileiro fazendo coisa de brasileiro. Cara, a gente chegou lá no aeroporto de Orlando. Olha como são as coisas. Porque a gente vai viajar de avião no Brasil. Você chega, desce do avião e já pega um ônibus. Sem lembrar que você é pobre. Então... Obrigado.